Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Durante esta semana, nossa redação entrou em contato com os vereadores do PDT para saber como está o apoio do partido à direita. Na quarta-feira, nossa redação entrou em contato com o vereador Leonardo Petri, que em conversa por telefone informou que até o momento não tinha candidato à presidência e que seu voto é pessoal. Eu me incluo no rol dos brasileiros que tem o desencanto pela forma da política que está sendo praticada através dos partidos, através das coligações, através dos interesses pessoais e partidários, mais uma vez, voltados para a pessoa e não para o coletivo. Eu tenho por premissa de que o voto é soberano, ele é pessoal, eu voto no nome. Claro que a minha filiação partidária, dentro do PDT, ela é levada em consideração. E dentro do PDT, com o Ciro Gomes e a Cátia Abreu, eu tenho uma análise que irei fazer, mas não estou afirmando aqui que votarei no Ciro Gomes. E eu sinto totalmente a vontade de dizer de público, afirmar de público, dizendo que eu estou analisando os nomes e que não necessariamente eu me sinto obrigado, julgado, a fazer o voto de acordo com o partido. E se o partido, porventura, vier me questionar com relação a isso, eu vou fazer as mesmas alegações que faço ao senhor agora aqui no ar. E digo que é um voto que é meu e eu voto de acordo com a minha consciência. Nossa redação também entrou em contato com os demais vereadores da bancada do PDT Tapense, mas ambos não quiseram se pronunciar sobre o assunto. A vereadora Verônica Duarte Alencastro, por meio de conversa pelo WhatsApp, informou que até o momento não formou opinião de quem irá votar e aguardará primeiro as propostas dos candidatos. Por telefone, o vereador Sérgio Vann relatou que não quer se pronunciar sobre o assunto no momento, porém irá votar conforme o partido.